Todos sabem que preciso de óculos para todas as ocasiões, para não perder nenhuma história importante ou bizarra e... Marco! Agora não, Inês, agora não. Agora sim. Sabes porquê? Porque todas as alturas são boas para tu ficares ainda mais bonito. Como assim? É por isso que vou a Multióticas. Porque só na Multióticas eu encontro as melhores marcas e lentes para qualquer ocasião. Menos 20% em óculos monofocais e menos 30% em óculos progressivos. Multióticas. Olha por mim sempre.